Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobruski e gente, hoje iremos testar nesse vídeo muitas maquiagens que me mandaram da China Lembrando que todos os produtos que eu testar nesse vídeo estarão aqui na descrição do vídeo E gente, me mandaram cada coisa pra testar, cada coisa, olha, delineador, batom E gente, essa paleta aqui, olha, bafo, olha essa paleta aqui, que incrível Vamos testar tudo nesse vídeo, então eu realmente espero que vocês gostem Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já clica no gostei porque isso ajuda muito Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo e vir aqui nos comentários e colocar a hashtag maquiagem que eu vou dar a mim em todos Também tô te esperando lá no meu Instagram porque eu sempre tô papiando com vocês por lá, fazendo stories, fazendo lives E se você for na minha última foto do Instagram e comentar a hashtag maquiagem, eu vou seguir e stalkear algumas pessoinhas por lá Mas gente, é isso, sem mais enrolação, agora vamos lá conferir essas maquiagens da China e ver se elas valem a pena ou não Então gente, vamos começar a testar aqui os produtinhos lá da China que eu recebi, que são quase todos de maquiagem Recebi aqui algumas caixinhas e outros produtinhos aqui Então vai ser um vídeo bem rapidinho porque eu não tenho tantos produtos Mas enfim, o primeiro que eu recebi que não é necessariamente de maquiagem, mas eu tô muito ansiosa pra testar É esse daqui ó, que é uma essência, Hair Treatment É um liquidozinho que você coloca dentro do teu shampoo e promete fazer o teu cabelo crescer muito Eu quero comprar um shampoo pra mim, pra mim testar Vou colocar algumas gotinhas desse líquido aqui dentro do shampoo e ver se ele realmente faz o cabelo crescer Só que os outros produtinhos que eu recebi foram todos de maquiagem e agora a gente vai testar pra ver se eles são bons ou não Por primeiro, eu quero testar gente, esses dois aqui Os dois são da mesma coisa, que são parecido com aquela lágrima de unicórnio Que é pra você colocar no seu rosto antes de fazer a maquiagem Já que são dois produtinhos que fazem a mesma coisa, ou eu teria que escolher um ou eu teria que escolher o outro E eu pensei, por que não testar os dois? Então desse lado aqui eu vou testar esse daqui e esse eu vou testar esse Gente, esse daqui é muito lindo porque ele tem umas coisinhas de ouro assim, sabe? Eu vou mostrar pra vocês Ó, o primeiro produto que eu vou testar é esse daqui, ó, que ele tem umas coisinhas de ouro Muito fofinho Então esse produto aqui eu vou testar no meu lado esquerdo do rosto E esse daqui, que também é pra mesma função, eu vou testar do lado direito do meu rosto Estou aqui com o rosto lavado completamente sem maquiagem E agora a gente vai testar Coloco um pouco Aqui Aqui Esse daqui é muito mais grosso Esse daqui parece uma água mesmo Ok, a primeira impressão que eu tive é que além desse daqui ser mais bonitinho Ele deixa a pele mais oleosa Olha, eu tô sentindo a pele ainda bem oleosinha, sabe? E esse daqui, ó, ele já secou Esse lado aqui tá bem sequinho Enquanto esse daqui ainda continua um pouco grudento, gosmento Então, já logo de começo, eu particularmente já prefiro esse daqui Que tá escrito que ele tem 20% de vitamina C Mas, em relação à pele, gente, ficou extremamente sequinha a minha pele Esse daqui tá aprovado E esse daqui, embora seja muito bonito Tá bem reprovado Porque meu rosto ficou bem gosmento Pessoal, o próximo produto que eu vou testar é este lápis de sobrancelha Aqui Até que ele é um lápis bem convencional, ó Marronzinho Então, eu acho que não tem muito erro Mas, mesmo assim, eu vou testar Ver se ele realmente também é da cor da minha sobrancelha Ver se ele tem uma boa pigmentação Olha, esse daqui É o lápis que eu tô testando, olha Gente, em uma sobrancelha o resultado ficou assim Eu, particularmente, até que gostei bastante Olha, combina, acredito, com qualquer cor de cabelo Até que ele é bem pigmentado, assim, pra sobrancelha Porque pra sobrancelha não pode ser super pigmentado Se não ficar super marcado Então, até que pra sobrancelha ele tem uma boa pigmentação E a cor dele é bem bonita Pessoal, o próximo produtinho da China Que eu vou mostrar pra vocês Ela é maravilhosa Que é essa paletinha aqui, olha Que eu recebi Eu acredito que foi uma das coisas mais bonitas Que eu já recebi da China, olha É uma paleta de cores com glitter É lindo, gente Mas eu confesso pra vocês que eu já tentei usar E eu, particularmente, não gostei muito Eu não vou nem testar nesse vídeo Porque eu meio que já não gostei, assim, sabe Tipo, as partículas de glitter dela Tipo, são muito grandes, assim, sabe Não são meio que próprias pra maquiagem Parece meio que um glitter corporal, sabe Pra maquiagem é muito grandinho Eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Sim, beleza Você até consegue fazer uma maquiagem com esse glitter Só que eu, particularmente, não consegui me adaptar muito Mesmo com um produto de fixador de glitter, ó Eu, particularmente, achei que ele não fixa bem, sabe Então, assim, essa paleta, gente É maravilhosa Eu acredito que uma pessoa que realmente, realmente sabe se maquiar Até consegue se dar bem com essa paletinha Porém, eu que não tenho muita prática em usar glitter em maquiagens Eu, particularmente, não consegui me adaptar muito bem com essa paletinha Mas isso não tira o fato de que ela é uma das maquiagens mais bonitas Que eu já recebi da China, gente Ela é muito linda Eu vou continuar testando usar ela Mas, por enquanto, eu ainda não consegui me adaptar muito bem Agora, o próximo produtinho que a gente vai testar Vai ser esse produto aqui de delineador Eu confesso pra vocês que eu nunca recebi nenhum produto da China Em relação a delineado E agora a gente vai testar este daqui, olha Aqui tá escrito Eyeliner e Eyelink Step, I guess Eu acho que é isso que tá escrito, gente Assim, ó, ele é tipo uma canetinha aqui, ó Ele é tipo uma canetinha Eu, particularmente, nunca fiz delineado com uma caneta Eu só faço o delineador com o delineador líquido, sabe E agora a gente vai testar Vou testar aqui, olha, o... A pigmentação dele Olha, a Aparente Cementes é bem boa E daí eu vou testar agora Gente, já fiz aqui o delineado com esta caneta E eu, particularmente, gostei muito Não sei se vocês estão conseguindo ver aí Mas não é um super preto, preto, preto mesmo, assim, sabe Não fica super pretão Ele fica meio que um grafite Eu acho que ele não é tão pigmentado em relação a cor, sabe Ele não é super preto, pelo menos não no olho, sabe Eu tenho delineadores mais... Bem pigmentados, bem pretinhos, assim, sabe Mas eu gostei, cara Eu adorei o fato dele ser de caneta E ter essa... Ter essa ponta aqui Porque pra fazer o gatinho Você só vem aqui e faz assim, ó Já fica o gatinho É a coisa mais fácil do mundo Cara, esse daqui eu vou usar Eu acho que de todos os produtos que eu recebi hoje Esse daqui é o que eu mais vou testar Porque eu achei ele muito fácil de passar Muito fácil Tá extremamente aprovado Embora eu preferia que ele fosse bem mais pigmentado Bem mais pretão, sabe Eu amei esse delineador aqui Tá super aprovado esse E agora, por último, a gente vai testar um batom Eu sei que, tipo, batom meio que não tem erro, né, gente Batom é batom Só que esse foi o primeiro batom da China que eu recebi E a gente vai testar ele Esse daqui é Miss Young Essa é a marca dele, olha Ele é... Gente, seguinte, olha Essa daqui é a cor dele E a cor dele, gente, é o seguinte Ou é 60 Ou é 9 Fica o mistério no ar Aqui na embalagem está dizendo que ele é mate Então vamos ver se o bendito batom é mate Vou aplicar aqui Gente, passei esse batom aqui Já deixei secar Olha, ele já secou Ele realmente é mate E eu adorei a cor, achei linda Só que eu não sei se vocês vão conseguir ver Ele tem... Ele é meio pegajosinho, olha Estão vendo? Mas ele é bem pegajoso Parece que eu passei uma bala na minha boca E deixei secar E daí, tipo, ele não é cremoso Ele é mate Só que ele é um mate pegajoso, sabe? Tipo, ele é usável Vou continuar usando normalmente Só que... Não sei, ele tem uma textura meio pegajosinha, sabe? Tipo, ó Ele fica grudando, assim Mas tirando isso Eu adorei a cor Eu adorei a pigmentação dele Achei incrível E gente, eu acredito que são esses os produtinhos Que eu queria testar pra vocês Realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu adoro testar produtinhos da China com vocês E tudo mais Então se vocês gostam desse vídeo Clica no gostei Porque eu adoro gravar isso pra vocês E clica no gostei Você ajuda na divulgação do vídeo Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo E eu tô esperando vocês lá no Instagram Pra gente papear por lá, tá bom? Mas gente, é isso Olha, um super beijo E eu tô esperando vocês no próximo vídeo Tchau E eu tô esperando vocês no próximo vídeo Tchau